Você não é ninguém pra falar de outra pessoa cega, ok? Não, não vou colocar os seus óculos. Não vou colocar o óculos. Cadê o controle? Fala seus putos, seguinte, deixa eu explicar essa putaria antes que ela comece e ninguém entende nada. Vocês acabaram de ver um soneto da minha mãe cantando. Bom, deixa eu explicar rapidinho o que tá acontecendo aqui. Teve um dia que eu tava fazendo uma live, twitch.tv barroivão, lá no Twitch, segue lá. E eu tava fazendo uma live jogando Super Mario World junto com a minha namorada aqui no meu quarto. E teve uma hora que a gente começou a zoar com pessoas que tem uma visão um pouco debilitada. Aí eu acabei zoando porque eu tava errando muito os blocos, tipo, eu tava pulando tudo torto no meio dos blocos. Aí ela falou assim, ah, então usa meu óculos então. Eu falei, não vou usar seu óculos, não vou. Aí eu fiz a perfeita cagada, terminar de zerar o Super Mario World com óculos. E eu vou usar ela na minha cara. Obviamente não enxergando bolhufas na minha frente. Espero que vocês gostem. Eu achei bem engraçado. Ficou literalmente uma hora, então eu levei um tempinho pra editar isso aqui. Então, por favor, deixa o like aí embaixo e compartilha essa caceta porque deu trabalho, viu? E se inscreve no canal se você não for inscrito. Beijo, bebe. Cacete. Nossa, parece que o Mario tá a 300 quilômetros de distância. Só isso. Tá suave. Não, é engraçado que parece que tem um efeito de pinch no meio da minha cara que eu... Que eu tu... Parece que o Mario tá numa órbita assim, vó. Tá lindo de ser real. Vou jogar igual aquela senhoria assim de... Ai, errei o saco, caceta. Nossa, isso aqui vai ser desafio pro YouTube, hein? Nossa, literalmente tá tudo torto. Ai, por que será, né? Seu gênio. Por favor, Ivan, você é um gênio, velho. Você é um gênio. Você tá enxergando por quê? Ah, eu não sei. Eu não sei. Ó, sinceridade. Eu tô enxergando quantas moedas eu tenho, só que eu não sei a quantidade exata. Eu só sei que tem um número aumentando. Ah, vou ficar com essa... Vou ficar com isso aqui até começar a dar dor de cabeça. Será que dá dor de cabeça ou pode? Cacete, tinha uma parte de eu enxergar. É que eu vou querer olhar o chat com isso aqui. Eu tenho que abaixar o olho. Consegui. Tá. Vai querer saber o finalizar a fase normal. Eu vou continuar jogando com isso aqui. Agora é honra. Eu vou finalizar o... Eu vou finalizar a porra do Mario World. Star Road. Pronto. Pelo menos não resetou dessa vez. Apesar que agora que a gente atravessa a fase, é só vir nessa... Na se... Segunda fase? É. Só vir na segunda fase da Star Road e pegar o... Ah, beleza. Beleza. Top. Topzera braba. Era isso que eu precisava. Vai. Come. Come, Yoshi. Preciso que você come. Yoshi. Nossa, vai ser maravilhoso. Eu não tô enxergando nada. Vai, Yoshi. Come peixinho. Vai. Come sushi. Sushi é gostoso. Muramaki. Pronto. Vai. Vambora. Agora é só nadar fora da tela. A parte engraçada é que eu só sei que tá fora da tela literalmente porque eu não tô vendo nada se mexendo conforme o meu toque. Vamos me arrepender tanto na hora que eu finalizar a live. Você não tem noção. Não. O meu cérebro vai estar explodindo depois da live. Olha, pra quem... Quem estiver acompanhando aqui e quiser ver a live depois na íntegra que não pode assistir agora, tem um canal chamado TDR Live que todas as lives que eu fizer... Ou qualquer live que eu fizer vai estar lá. Não, pelo amor de Deus. Aí. Bora, Yoshi. É tipo assim... É um combo. Eu coloco o oxidor de cabeça e tomo um chapa pro carador de cabeça. Tá, vamos lá. Agora é fácil. Agora que eu tô com esse Yoshi... É só... Pera aí. Pega... Beleza. Oito vidas. É só pegar qualquer casco e sair voando. Qualquer casco. Aí. Agora que eu saio voando, cachete. Segura nóis. Apesar que eu tenho que ficar de olho, né? Porque o Yoshi engole o casco e... Eu caio. Ai. Só foi falar. Cadê a plataforma? Aê. Tranquilo. Tranquilo. Suave. Aí. Beleza. Nossa, eu lembro que é por aqui. Pera aí. Calma, calma, calma. Agora pega qualquer casco. Eu preciso de um casco. Eu sei que o... A moeda... A moeda... A... O negócio tá aqui embaixo. Isso. Gênio demais. Pronto. Agora é só finalizar a última Star Road. E... Castelo do Bowser. Uh. Apesar que eu acho que essa era a última. Nossa, acho que eu sou um... Eu fui burro. Eu devia ter ido já pra última estrela. Tá, vamos lá. Nossa, eu sou um gênio. Logo pra lá. Eu acho que é... Ai. Ai, me fodi. Ai. Deus gamer. Ai. Falei com a espelha de ter uma plataforma. Tá, eu acho que o... Bowser já é nessa... Nesse ponto da Star Road. É. Backdoor. Castelo do Bowser. Caralho. Literalmente dá pra zerar o Mario em... 30 minutos. Tá, vamos lá. No modo hardcore, né? Porque... Uh. Que hardcore é? Fácil. Bom, pessoas. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Por um único motivo. Pra vocês terem noção. Essa gameplay ficou em média. De quase umas 3 horas. Só no Mario foi quase 1 hora e pouquinho. Porque nessa mesma live eu joguei outras rooms. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi que eu vou... Separar esse vídeo aqui. Em outras partes. E caso vocês queiram a segunda parte. Eu vou fazer esse esquema igual em qualquer youtuberzinho faz por aí. Porque literalmente agora eu não tenho tanto tempo. E também tenho que ver se realmente vai valer a pena eu gastar tempo pra editar o vídeo. Ok? Então literalmente se o vídeo atingir... Eu não tô pedindo muito. 50 views. Eu não tô pedindo mais que isso. Se o vídeo atingir 50 views. Eu solto uma segunda parte desse Super Mario que eu joguei. E também das outras rooms que eu joguei em live. Se por acaso você quiser assistir tanto isso na íntegra. Sem nenhuma edição. Sem nada. Sem esses zooms aleatórios que eu faço. É só você entrar no canal TDR Live que já vai tá esse vídeo lá. Upado. E só que com o total vai ser uma hora e pouquinho de gameplay purinha de Mario. Deu com o óculos. Segueta pra cacete. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor deixa o like aí embaixo pra dar aquela fortalecida. Eu sou o Ruivão e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.